A CIDADE NO BRASIL 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 O que é que tá rolando? Solta ele Quem é essa? Solta ele Por que você não tá de guarda lá fora? Nós achamos que ia aparecer alguém Porra, o que você esperava? Vamos vazar antes que a cidade toda venha pra cima da gente. O tempo acabou. Queremos a mesma coisa, né? Termina. Agora. Joel, levanta. Joel, levanta, porra! Para, por favor! Por favor, não faz isso. Joel, por favor, levanta! Não! Queima no inferno, pendeiro! Não! Eu vou matar vocês! Não! Oh, tá fazendo o quê? Uma língua. Não! 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 É arriscado que está no vivo. Muda-se, porra! Eu vou matar vocês! Muda-se, porra! Não! 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 Eu não! É ali! É ali! Sinto muito. Jesse! Eles estão aqui embaixo! Não. Não. Mano, e todos aqueles trailers com Joel, velho? Todas aquelas cenas que ele tem no trailer que ele nem teve no jogo? Mano, eu tô com a esperança que ele não tenha morrido, tá ligado? Mas como também, mano? Oi. Oi. Será que eu posso entrar? Pode. A Maria ia te trazer algo pra comer. Ela não vai parar a gente. Pra levar o pessoal que a gente precisa, pra fazer do jeito certo, vamos deixar Jackson vulnerável. Então eles vão se safar dessa? Isso ninguém quer. É, mas é isso que tá acontecendo. E se os caçadores atacarem de novo? Isso tá vindo de você ou dela? É um argumento válido. Se fosse você ou eu, o Joel já estaria no meio do caminho pra Seattle. Não estaria, não. Porra, eu tenho certeza que ele… A gente nem tem certeza se são mesmo de Seattle. Washington, na luta pelo futuro. Foi o que você disse que tava na jaqueta deles. E se eles roubaram a jaqueta? Mas que… E se a WLF mudou de lugar? Que porra é essa? Quer saber? Eu vou embora amanhã. E se quiser ver junto, ótimo. Você não faz ideia no que tá se metendo. Você não sabe se o grupo é grande, se tá bem armado. Não tô nem aí. Você não vai me convencer a não ir? Me dá mais um dia pra falar com a Maria. Tá? De repente, ela cede alguém pra ir junto. E se ela não ceder? Aí eu penso em outra coisa. Só um dia. Por favor. Tá. Beleza. Tá bem. Mano, eu não acredito, velho. Eu não acredito, mano. Será que aqueles trailer com o Joel foi tudo fake, tá ligado? Não é possível, mano. Confirmação, velho. Confirmação, velho. Veja o adoptar o canal do poder. Agora, eu afirmação, velho. Aí eu tipo pra ver... Mas Woman, vai te animá-lo. Cô tal pra ver. Quero passar na casa dele antes da gente ir. Só preciso pegar uma coisa lá. Não consegui chegar nos cavalos. Parece que o Tommy pegou uma. Agora a Maria trancou os estábulos. Porra, Tommy. A gente pensa em alguma coisa no caminho. Um carro, um cavalo, alguma coisa. Tá bom. Assim fica bem mais difícil chegar em Seattle. Então vai ser mais difícil. Olha, ainda dá pra você mudar de ideia. Eu sei. Só não quero que ache que tem que entrar nessa. Ellie. Se você for, eu vou. Ponto final. Precisa pegar sua mochila? Eu escondi perto do Portão Leste. Achei que a gente ia sair por ali. Onde está? Achei que vai sair por ali. Eu escondi perto dele. Como ele vai sair por ali. Não, não. Eu não. Eu escondiço. Eu escondiço. O que você precisa? Eu pego ou pra você? Não, eu vou pegar. Eu também. Bora. Eu vou ficar por aqui. Valeu. 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 Esse dia foi louco. Valeu. 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 Amém. Tô explorando aqui, mano, pra ver mais algumas coisas na casa dele e tal, mas... Mano, na verdade é que não dá muita vontade de explorar aqui, tá ligado? Por mais que, mano, possa encontrar as paradas legais, nem dá vontade de explorar aqui dentro, mano. Vamos ver o que que é ele, anotou. Caralho, mano, inacreditável, velho. Inacreditável, mano. Tudo deu errado, mano. Eu achei que já era aquela mulher ali, mano, agora... A Hebe ia falar um já tá dentro da vila. Maria, eu vou pra Seattle. Eu queria conseguir deixar quieto, mas não dá. Esse pessoal tem que pagar pelo que fez. Ellie vai tentar vir atrás, mas não deixe. Confisque as armas, prenda os cavalos e ela se precisar. Ganhe tempo até eu cuidar disso. Te amo pra sempre. Tommy. Puta, velho, o Tommy tá... Ele vai acabar morto. Ele devia ter me levado junto. Devia ter separado um grupo pra ir atrás daqueles putos. Quem me dera! Vai me prender aqui? Eu preferia que você ficasse. Não fico aqui nem fodendo. Eu preferia que você ficasse, mas eu te conheço. Você vai com ela? Vou. Então vão sair escondidas. Hum? Vamos. A pé? Isso. Eu falei no estábulo pra liberarem o seu cavalo. Pega munição também. Obrigada, Maria. Eu só peço um favor. Traz aquele asno do meu marido de volta inteiro, tá? Claro. Tá bom. Vão logo. Já vai escurecer. Eu acho a Maria uma personagem foda, mano. Desde o 1, tá ligado? Caralho, o Tommy tava na mesma vibe que a Ellie, mano. Tipo, ele falando com ela, mas é porque ele queria ir, tá ligado? Deixar ela. O Tommy é um personagem muito foda, mano. Muito foda. Mas agora, mano, tá todo mundo em perigo. A Dina, o Tommy, a Ellie. Mano. Vai ficar todo mundo em perigo agora. Tinha um caçador em cima dele, afogando ele e... O Joe não conseguia pegar a arma. Puts. Você ficou com medo? Eu não consegui nem pensar. Eu só... Corri lá, catei a arma e... Dei um tiro na cara do infeliz. Quantos anos você tinha? Que visual bonito, mano. Olha aí. Mano, olha isso. Que idade você tinha quando matou pela primeira vez? Você diz um infectado? Nossa. Não. Uma pessoa consciente. Sem cogumelo. Olha isso, mano. Dez. Putz. O que aconteceu? O cara foi pra cima da mamãe. Eu esfaquei ele. Porra. Essa você ganhou. É, eu sou fodona mesmo. O visual do Uncharted 4 é tão foda, tá ligado? E... Mano, é dessa geração Uncharted 4. Isso daqui já tá muito superior. Aí, cadê a confiança? E aqueles canibais malucos lá com que você e o Joe encontraram? Eles já vieram atrás de vocês. Vai ver, eles têm uma conexão com a WLF. Não... Acho que não era o mesmo grupo. E aqueles contrabandistas do mercado negro de Boston? Dina... O Joe atravessou muita gente. Ficar adivinhando não faz sentido. Tá. Mas... Precisamos de mais informação pra ter ideia. O primeiro jogo tinha um esquema de capítulos por estações, né? Primavera, verão, inverno, outono, enfim. Esse eu acho que vai ter um outro esquema. Pelo menos apareceu ali o Settle, primeiro dia. Não... Não... Não, não, não. Mas eu já tô pensando na parada ainda do Joe, mano. É que, mano, eu esperava mesmo Antes de jogar esse jogo Que ia dar uma merda inacreditável Tipo, com algum deles, tá ligado? Eu já, mano, esperava que fosse dar muito ruim, tá ligado? É, alguma coisa Mas desse jeito, mano Tipo, logo no começo já, tá ligado? Logo, mano Eu não esperava que o Joe fosse morrer agora, mano Tinha tanta cena dele no trailer, tá ligado? Eu pensei em descer aqui pra procurar itens Mas eu acho que não vai ter nada não, mano Então vou só seguir aqui Pra direção que eu acho que é a correta, né? Se é a correta ou não Vamos lá Vamos lá. Tá parado demais. É, pois é. É que... Mano, eu vou encerrar o vídeo aqui. É, eu não sei se esse vídeo vai ficar bem mais curto que o outro vídeo, mas fazer o que? É, mano, já é 4h20 da manhã nesse momento, 4h20. E eu preciso dormir, mano. Eu vou acordar às 7h30 pra trabalhar daqui 3h, velho. Eu me enrolei com a edição dos outros vídeos anteriores, demorou pra upar no YouTube as coisas e tal. E aí acabou que eu demorei muito mais tempo pra fazer isso do que eu esperava. E aí agora eu tive que jogar pra ter vídeo pra editar no outro dia. E enfim... Então eu vou... Só chegar aqui e vou zerar o final vídeo. Enfim, galera. Eu vou encerrar aqui. Mano, eu joguei o vídeo... O que vocês assistiram no vídeo anterior e agora. Eu joguei um atrás do outro e eu vou parar agora porque eu preciso dormir. Mano, eu vou dormir com o que aconteceu no outro vídeo. Eu devia... Vou vir à noite acordado mesmo, mano. Como que eu vou dormir depois daquilo, velho? O Joe e a Ellie, mano, são os meus personagens... Tipo, preferidos dos games assim, mano. Que sad e outros bagulhos tudo, sabe? Mano, o que aconteceu com o Joe é o... Mano, eu não sei, mano. Os bagulho no trailer. Enfim, tô confuso. Eu tô divagando muito. Vou encerrar aqui, galera. E a gente continua no próximo vídeo, beleza? Valeu. Se você assistiu até aqui, você gostou do vídeo... Mano, deixa seu like aqui embaixo. Comenta. Fala o que você achou da cena. Se você ficou em choque. Eu quero muito trocar ideia com vocês depois desse vídeo. Fala o que vocês sentiram. Porque vocês viram o que eu senti, mas eu quero muito que quem assistiu comente qual foi o sentimento, sabe? Mano, foi desespero, tá ligado? E, enfim... Dê like aí se você gostou do vídeo. Isso me ajuda muito. Compartilha. Tem muita gente compartilhando. Tô feliz com isso. As pessoas que estão assistindo, tem muitos amigos meus. Algumas outras pessoas até. Compartilhando o vídeo e tal. Então, compartilha. Se inscreva. Mano, isso é mais importante que tudo. Pra vocês ficarem recebendo os vídeos, entendeu? Como o meu canal foi criado agora. Se você não for inscrito, você não vai ficar vendo meus vídeos e tal. Ativa o sininho também, porque também vai ajudar. E, enfim... É isso. Já falei demais aqui. Valeu! E aí 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 O que é isso?